DJ Wilson Jamaica, o top dos tops, é show! Para MC, quadra aqui, vai segurar! Ah, vai segurar hein! Ah, ah, ah! De Lacoste, tu me tá jato, essa nova e aquecola do lado, quer se envolver com barra MC! Menina essa f***, só clima seu rabo em cima da laje, vai ter que lutar, e eu segue essa moto de vez pra coibida, whisky pra emazer, sei lá, fude o jeito que tu tá da deputada, toda nova, minha velha, 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 É Poc Poc na tua filha É Poc Poc na tua filha É Poc Poc na tua filha Ela que escolheu essa vida É Poc Poc na tua filha É Poc Poc na tua filha Ela que escolheu essa vida Ela que escolheu essa vida Essa menina é piranha Com a cabeça, a boca, sou apenas um novinho que te guarda Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tu vai mudar a balança E tu tá careta, vem aqui, vá fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Canta lá em casa, gosta da minha filha Tudo liberado, tira o fim, não se acanha Se passar no teste, vamos pra portica, mana Carro esportivo, sem sapo, tirando ronda Vamos lá no shopping, vou lançar doce, carmana Não quer nada sério, ela quer ir pra minha cama Canta lá em casa, gosta da minha filha Wilson, jalaica Aqui você sente a diferença Em sequências com qualidade Não quer nada sério, ela quer ir pra minha cama Canta lá em casa, gosta da minha filha Ela quer se envolver, devolver tu vai mudar a balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora ou lança Ela quer ser, ficar pra ela, ela fica mais feliz Ligada na minha cama, é tudo que eu sempre quis Fala que me ama, essa menina é boa atriz É boa atriz, ela não me engana Ela que eu falo todos os dias da semana Quer morar comigo, quer ter uma vida bacana Quer morar comigo, quer ter uma vida bacana Eu vou ter contigo, eu vou ter com os aliados Eu vou poder contigo, eu vou ter com os aliados Te pego de frente, de quatro de lado Quer foder comigo, quer foder com os aliados Quer foder comigo, quer foder com os aliados Quer foder comigo, quer foder com os aliados Eu sinto eu rebolo, te deixo citado Eu sinto eu rebolo, te desejo acertar No comando, Wilson, Jamaica, tocando as sequências que a galera gosta Reggae Eu me reflete de quatro e de lado, te pego de frente de quatro e de lado Eu sinto o meu bolo, eu te deixo excitado, eu sinto o meu bolo e te deixo excitado Ah, 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 MC, vai segurando, vou abrir aqui, naturalmente Vito MC, daqui é bagulho Aqui dentro do meu pato, sem sal, me dá as batida Pok Pok Vapo Vapo, dentro da tua periquíida Te liga reggae, porque quem está mais sequências É o DJ Wilson Jamaica, o maestro do reggae Escolha essa vida, escolha essa vida Escolha essa vida, escolha essa vida Eu vi o mandra aqui de peça, ela sonha em sentar Hoje entre quatro paredes vou ter que realizar A chapada de Jack Daniels, elas vão se excitar Quando o câncer de velhão, mais uma que nós estudamos Desenrola pra bugatti, jogar de latim Desenrola pra bugatti, jogar de latim Amanhã não tô nascendo, eu soube aqui pra bora-nossa E eu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate E eu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é foda e que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tô é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer poder, senta, senta com vontade E eu e tic tac, novinha, fica à vontade Senta, senta gostosinho na camiseta de chocolate E eu e tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Então levanta a mão pro alto, geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto, geral que tá bêbado Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Então fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Então levanta a mão pro alto, geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto, geral que tá bêbado Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Então fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Então vem mulher, zarrando nos maluqueiros Então vem mulher, zarrando nos maluqueiros Fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Então fogo no parquinho, manda ela ver o poteiro Na mesma onda que você Então não vem da desperta Inocente é o caralho, dentro da maluca colher Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Imagina a nossa empresa semana toda E no fim de semana ser ganado por elas Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Sem conforto, estrutura Tudo pro curso é nada pra elas Sem conforto, estrutura Tudo pro curso é nada pra elas Mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um ralo Mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Hoje é festa da árvore tá Só vem quem trepa Hoje é festa da árvore tá Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peixe alocado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Oi, ele quer sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Legenda por Sônia Ruberti